Uh, rapaz, tá pesado isso aqui, dá uma olhada no tamanho dessa picanha, mais de 2 quilos E vamos ver se me enganaram se é tudo picanha mesmo, ó Terceira veia tá lá em cima, então tem só um dedinho de colchão duro Era o boi que era grande mesmo, e essa aqui eu preparei inteira na minha churrasqueira E se você quiser ver como é que eu fiz, me segue aí que logo eu posso